E isso aqui é o vulcão que tá ativo, desde 2015. Controleira de opção. Tem outras cabines também de trabalho. Isso aqui tem duas... Lá em cima o restaurante, banheiro e tal, ali você compra o ticket e faz o acesso. Aqui é a rua dos trabalhadores. Não tem como dar a volta lá por trás, só de 4x4, pelas cavadeiras lá atrás. Aqui é um local que vale a pena vir com mais tempo. Pelo menos umas 3 horas da tarde. E aí você consegue fazer as coisas com calma. Vale a pena abrir 11 horas, então de repente vir pro almoço aí é uma opção. Olha a caminhonete subindo. Não sei se eles vão desligar os giradores. Pode ser que sim. O cara desceu da caminhonete, tem nada a ver alguma coisa. Apertou um botão e voltou. Olha só isso aqui em. Porra de sol. E o sol parou de bater lá no... No vulcão. Na neve. Caralho, isso aqui é bonito. Amor, desliga a chave da luz ali. Tava carregando a bateria. Na GoPro. Vale a pena vir conhecer aqui o vulcão Oslouro. Vale muito a pena. A subida por um carro ponto zero é puxada, mas dá conta. Tem como. E agora a Tália tá vindo lá, colocou uma roupa mais grossa, frio. Tampou as orelhas, porque senão fica com dor de garganta. Cara, sensacional. Sensacional. E é isso aí. Este foi o dia 6 da viagem. E agora a gente tá vendo os campos para dormir, tomar um banho, carregar as baterias e amanhã tem mais. E aí? Carou frio? Agora? Agora eu tô preparada. Tipo de vitória, ele esgarrou pra cá, mano. Que louco. Tá muito frio aqui. Tá muito frio aqui. Olha só o casaco de neve. Tá frio, né? Muito frio, cara. Minhas pernas aqui eu tô todo arrepiado. Ai, que coisa mais linda. É o preço, né? Pra ver um pôr-do-sol desse aí. É, isso aí foi o pôr-do-sol do Chile hoje. Amanhã a gente chega em Porto Monte, porque a gente não chegou lá ainda não. Mas estamos quase. É bem pertinho, só que a gente foi aproveitando hoje, né? Tomei banho na lagoa. Viemos aqui, andamos de teleférico. E amanhã a gente chega lá, tira uma foto da carretera austral, faz a ela, até a balsa. E depois volta pra casa. A gente passa no barilho hoxa ainda, senão a gente vai seguir reto mesmo. Nosso bicho principal vai ser amanhã. Mas já tá no Chile, isso que importa. E agora a gente tá indo pro carro, porque ficou frio, 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 frio. E olha aí, ó. Tem muita gente que vem em Porto Monte. Tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carros e uma moto aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Amém. Amém.